A perícia científica de Avaré esteve na casa. O trabalho agora segue com a defesa civil, que vistoriou o espaço e condenou a estrutura. O prédio está todo condenado, principalmente a parte superior, está condenada e a gente já está contratando uma empresa para vir e fazer essa demolição, uma empresa especializada para fazer essa demolição. A explosão aconteceu na madrugada de segunda-feira. O morador Eric Leandro Loveson chegou em casa e espalhou 20 litros de gasolina pelo imóvel. Depois ele mesmo fez as imagens abrindo três botijões de gás. Os moradores contam que o homem tinha chegado em casa fazendo ameaças tanto à própria vida quanto à família. Rapidamente a esposa chamou a polícia, que correu e tentou intervir. A gente escutou os bombeiros chegando, o policial chegando, tentando intervir, ver se ele estava bem. Aí quando eles conseguirem entrar na casa, eles entraram para ver, daí foi o momento que causou a explosão, que daí ocorreu a explosão, machucou, feriu os policiais. A explosão abalou a cidade de Fatura, com pouco mais de 15 mil habitantes. Eu senti, na verdade, o impacto. Minha casa fica duas quadras para baixo aqui, bem distante. E 11h30 da noite deu aquela explosão e tremeu. Tremeu a estrutura da casa, as janelas, as portas. Deu para sentir a vibração. A gente escutou um barulho, um estrondo. Meu marido falou, nossa, é raio. E a gente foi, levantamos meio sem saber para onde a gente ia. A gente olhou para fora, meu marido saiu na frente, olhou para fora, ele veio no fogo. Os vizinhos falaram, é fogo, é fogo. A gente olhou para fora, aquela casa, aquele horror, aquele fogo, foi muito assustador. Foi uma coisa muito triste que a gente viu. Em depoimento à polícia, a esposa disse que Eric Leandro, de 44 anos, vinha passando por problemas psicológicos. Inclusive, estava em tratamento. Ele já tinha agredido a ela e também aos dois filhos, de 3 e 6 anos de idade. Eric passou por audiência de custódia e foi preso. O flagrante foi convertido em prisão temporária. Ele está no centro de detenção provisória de Serqueira César. Ainda no hospital, pelo menos dois dos seis policiais sofreram ferimentos. Um já recebeu alta, três continuam internados em fatura. Ontem, inclusive, nós trouxemos... Essas são as imagens que ele mesmo registrou, cometendo a imbecilidade. Foi um crime e foi premeditado. Nós tivemos um paciente que foi transferido de Avaré para Catanduva. Uma referência em Catanduva no tratamento de queimados. Nós temos aqui, também no Hospital Estadual, em Bauru, uma ala específica para queimados. Mas tem sido um hospital destinado para atendimentos de Covid-19. Era para termos uma retaguarda constante no Hospital das Clínicas da USP. Mas o negócio está meio que o beijo balangando, né? E se balangar demais, cai o cachimbo. Agora, não demora muito, viu? Para esse sujeito acabar sendo ele beneficiado, de alguma forma, para responder pelo que fez em liberdade. Mesmo tendo um histórico de violência, como foi dito nessa reportagem aí. violência contra a mulher e os filhos. Era coiceiro. Sabe aquelas éguas passarinheiras? Dá coice para tudo quanto é lado. Mordida. Um fio desencapado. A ruela está frouxa, o parafuso e a porca. Agora, ô Rodrigo, não é cadeia. O lugar tem que ser um manicômio. Nem manicômio nós temos mais. Hospitais, psiquiátricos, foram todos eles considerados impróprios. Cada um que se vire com o seu próprio destrambolhado. Estrambelhado não é assim, né, gente? Numa dessa, num destrambelhamento de um pirado, quantos em volta correndo risco, a família, ele e vizinhança toda. Nós temos que ter compaixão. Então, nós temos que ter compaixão.